E esse processo de adoção que acontece em países do continente africano? Então, sobre a questão de adoção do continente que eu falei neste vídeo, é porque o continente africano tem sido referência para a adoção. Tem sido referência para a adoção. Isso até então é visto por muitas pessoas como positivo. Depende do ponto de vista de quem. Me explica. Entendeu? O que eu acho sobre isso é o seguinte. Eu não sou contra a adoção. Eu não falei no vídeo que eu sou contra a adoção. Mas que no continente africano seja o último caso. Entendeu? Tentou no Brasil? Tentei. Conseguiu? Não. Tá, mas primeira lista tem que ser continente. Por que não tenta Ásia? Por que não tenta outro lugar? É a mesma questão que eu falo sobre evangelização na África. Por que a África tem que ser o berço da evangelização? Por que não tenta Ásia? Europa? Eu vou te dar uma resposta. Talvez não que você queria ouvir. Sim. Mas é porque é o seguinte. Por que lá? Pelo início de novo da nossa conversa. Talvez pela imagem que é passada pela grande mídia. Você percebe? De que lá tem uma sofrência talvez maior do que outros lugares. Pode não ser real. Sim. Uma necessidade. Uma necessidade maior do que a de outros lugares. E a pessoa procurando já que ela quer ter um filho. Ela quer associar isso também. Vamos pensar. Uma oportunidade para as pessoas que estão mais necessitadas. e por isso talvez ele busque lá. Isso é só uma resposta minha sobre uma pergunta sua. Por que lá primeiro? E talvez tentando te solucionar dentro da minha imaginação. Não de quem faz, tá? Sim. Mas eu pensaria talvez nesse sentido. Não, completamente. Completamente. Essa é a visão que as pessoas passam sobre o continente. Eu sempre questiono... E é legal você vir falar, né? Sim, sim. Claro. É legal eu vir falar. Assim como Caio, né? Caio. Caio. Um abraço para o Caio. Abraço aí para o Caio. Tamo junto. Assim como eu respeito a ideia do Caio, teve uma outra seguidora também que falou, não sei se é esposa do Caio, não sei, que falou também sobre isso, sobre essa visão que eu passei. Que acaba prejudicando... Não, não estou querendo prejudicar... Não estou querendo prejudicar quem tem esse sonho de ir correr atrás do sonho da maternidade. Porque eu acho que é importante isso. Poxa, é. É importante. Você é pai, pô. Você fala, não, é muito bom, né? Sim, é importante esse sonho da maternidade. Mas também eu acho que a África não pode ser somente a primeira opção de querer buscar, né? Por quê? Porque eu acho... Eu preso pelo meu continente. Entendeu? Pelo meu continente. E os pais também têm que prezar pela origem dessa criança que eles estão me pegando. Entendeu? Sim. Tem que prezar pela identidade dessa criança. Muita gente vai falar, mas eu ensino isso sobre... Não, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então... Não é a cultura que você vai passar para o seu filho. Por exemplo, o seu filho vai continuar tendo uma origem transmitida para ele culturalmente. É isso que você pensa, não é isso? É isso que eu penso. Você vai lá e tira um... Uma menina do continente africano e traz ele para o Brasil, ele não vai mais ter vínculo cultural, por exemplo, africano. Ela pode ter... Você pode ensinar, mas eu não sei ensinar. Como que eu vou ensinar uma coisa que é de vocês para o meu filho? Não vou dar conta. Exatamente. E como é que você vai passar esse ensino para essa criança? É, eu posso. Eu compro um livro. Não é a mesma coisa. Entendeu? É isso que eu defendo. Não estou contra. Ah, não. Você está acabando com o nosso processo de que quer adotar. Por isso que até eu trouxe dados, por exemplo. Eu trouxe no vídeo, falei sobre um caso que a criança da Etiópia foi levada para os Estados Unidos e ela morreu de hipotermia. Os pais não cuidaram dessa criança e a Etiópia baneu a adoção internacional. Entendeu? Então, eu não quero terminar com o sonho de ninguém, pessoal. Ah, não vamos mais adotar a criança lá na África. Não. Mas seja o último caso. Por que que não tenta na China? Se também os americanos, também, eles têm uma grande adoção internacional nos países asiáticos. Por quê? Vai falar, não, mas é a língua. Não, mas você não fala a língua do Malawi. Entendeu? Sim. Então, por que que não tenta também? É, cara, eu não sei, assim, por exemplo, cara. Por mim, eu queria que todas as crianças do Brasil que não têm pais fossem adotadas. Sim. E é possível, né? Todas as crianças que estão sozinhas em orfanato, é o meu desejo que elas sejam adotadas. Só que, infelizmente, o nosso país, o Brasil, tem uma burocracia gigantesca que não permite isso. Sim. Tem pessoas que estão na fila de adoção aí há 10 anos, 15 anos, esperando e não conseguem adotar alguém. Sim. E tem pessoas que não têm nem condição de ir para... Sabe essa pessoa de 10, 15 anos? Essa pessoa, entendendo como parte humana mesmo, de reprodução, ela já teria três filhos. Você entende o que eu estou te falando? Que essa pessoa que ficou 15 anos esperando para adotar um filho, se ela tivesse adotado o primeiro, ela já teria adotado o segundo e o terceiro, talvez. É, dependendo das condições. Você entende isso? É, porque você percebe? É, poderia ter adotado até mais. Sim. Depende das condições dela. Vamos pensar em uma família brasileira de dois filhos. Biológica, provavelmente, em 15 anos, você teria três filhos. É, eu tive três filhos num espaço de nove anos. E vamos pensar em uma família brasileira tradicional. Em média, são dois filhos. Dois filhos. Sim. Então, essa pessoa que adotou o primeiro filho, ela provavelmente teria adotado um outro filho. É, não sei, não sei. Não, mas você entende que não é que cada um que está na fila esperando uma adoção, necessariamente ele vai ter um filho adotivo. Eu não gosto de trabalhar com essa hipótese assim. Poderia ter até mais. Até porque, eu percebo, poderia ter até mais. Mas eu não gosto de trabalhar com essa hipótese pela questão de ser pai não é fácil. É uma vocação, né? E as pessoas que estão na fila da adoção esperando para adotar um filho, já pensaram muito nesse processo. Esse cara está mais pronto para ser pai do que eu ou você. Exato. Muito mais. Esse cara... Ah, não é isso aí eu ia falar, não, né? Sim, concordo 100%. É, o cara que está na fila, ele está muito mais pronto para ser pai do que eu. Ele está muito mais pronto para ser pai do que quem é pai biologicamente. E ele é um pai... Cara, todos que eu conheci são muito fodos. O cara entrar numa fila de adoção, ele já pensou mil vezes e já tentou de tudo para ser pai. Ele está preparado e todos os pais que eu conheci nessa situação, cara, eu vou te falar que o meu filho é uma forma inacreditável, como você tem o seu. Mano, eu tenho hora que eu fico com vergonha de ver o quanto as pessoas nessa situação conseguem se entregar. O contrário é exceção. O contrário é uma regra. Não. Igual aconteceu com essa criança da Etiópia que você falou, e isso daí... Mas, mano... A gente não vai se baseando pela exceção. Não, não, não. Mas esse aqui é um dos casos. Existem vários outros casos. Não é exceção. Não. Mas é a maioria, os outros casos? Também não. Também não. Mas foi um ponto de partida... Mas é sobre a troca de região também que você fala, né? Sim, eu não falei soldo. Você vai de um país que antes eu vou levar lá para... Sim, sim. Não, eu não falei soldo. Por isso que eu falei, por exemplo... A gente tem que analisar o erro para não ser cometido novamente. Não, exatamente. Por isso que países como a Etiópia, ela não permitiu mais que tenha essa adoção internacional. Entendeu? Não é só por causa de um caso. Outros casos. Tiveram outros casos. Onde que a gente está errando? Vamos consertar? Porque eu acho que, na boa, você fala assim, está proibido de acontecer. Eu acho errado, sabe? Volto a dizer por mim, todas as crianças que estão no orfanato no Brasil, elas deveriam ser adotadas, seja por brasileiro, seja por americano, seja por alguém do continente africano, seja por alguém do continente asiático. Elas... Cara, essas crianças não merecem crescer sozinhas dentro de um orfanato. E eu concordo com isso. Eu concordo com a adoção. Eu estou falando, no caso, de não ser a regra. É isso aí. Vamos pegar um filho, vamos lá no continente africano. Não. Por isso que eu falo no vídeo. Pessoal, primeiro, procurem as instituições brasileiras. Tá? Ah, tem 6 mil crianças para 15 mil pais na fila. Vamos procurar outro caso. Vamos adotar outras crianças em outros lugares. Mas você está ali na fila de espera também, né? Mas está aí na fila também. Ó, primeiro, 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 é o requisito. Ó, não, quer dizer... Não quer incentivar? Não, não é isso. Eu só estou falando, estou prezando pelas nossas crianças também. Entendeu? Para quê? Para que o governo também tenha consciência de dar um bom futuro para essa criança. Para não pensar que... Não, não, daqui a pouco vai vir um doador, vai vir um pai querendo adotar e vai levar essa criança. E o governo fica como? Não, eu estou dando... Estou fornecendo. É porque eu vou te falar uma coisa que rola também. Vamos supor que amanhã a Anitta vai na faixa de Gaza e ela resolve adotar uma criança palestina lá na faixa de Gaza. A criança perdeu os pais, né? Está sozinha, está disponível para adoção e a Anitta resolve adotar uma criança na faixa de Gaza. Eu tenho certeza que se ela fizer isso amanhã, no outro dia vão ter várias famílias falando assim... Não, a Anitta adotou na faixa de Gaza, eu vou tentar adotar também uma criança na faixa de Gaza. Foi assim, por isso que eu dei o exemplo da Madonna. Que quando ela adotou a primeira vez, isso despertou as pessoas quando foi para a África. Entendeu? Isso foi... Opa, a Madonna deu uma repercussão, eu também vou. Sim. E tem dados comprovando isso, entendeu? Na sua primeira adoção, a Angelina Jolie e a Madonna. Mas você vê como uma adoção por promoção, assim, para promover algo? Não, não é para promover algo. São figuras conhecidas no mundo inteiro, acabam influenciando. Influenciam, é impossível não influenciar. Entende? Acaba influenciando. Então, quando eu falo sobre a adoção, eu não quero desacelerar a adoção no continente. Não é isso. Cada país tem a sua legislação. A criança, primeiramente, é o preso. Criança que tem família, não pode ser adotada. Com certeza. Seja padrinho, seja madrinha. Ela não está apta para adoção. Ela tem raiz. Ele está ligando ela ali e raiz forte, né, mano? Ela tem um pai e uma mãe ali. Tem um pai e tem uma mãe aí. Então, não tem como. Seja madrinha dessa criança. Seja madrinha dessa criança. Está tudo certo. Malawi aceita uma lei mais flexível. Está tudo certo. Mas que não seja prioridade. Entendeu? Porque não tem choque cultural. Não, mas também tem choque cultural com as crianças indianas. com as crianças chinesas. Palestinas. Palestinas. Entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista. Não, ah, Ismael, eu não quero que as pessoas... Não, muito pelo... Eu quero que as crianças tenham um bom futuro. Que seja passando pela adoção internacional ou pela adoção nacional ou mesmo pelos pais ou mesmo pelo governo dar as melhores condições para essas crianças. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Só que eu vou fazer esse pessoal. Não há muito problemas. Opa. Aqui.